Fala pessoal, meu nome é Jefferson Freires e você está no meu canal JeffTech. Bom galera, como está na descrição do vídeo, se você está passando por esse problema do teu celular, principalmente esse da Xiaomi, do modelo Redmi 6 Pro, ele está descarregando muito rápido e até mesmo esquentando muito, galera, o procedimento que eu fiz é muito simples e ele resolveu de fato. E assim, é de tão simples que você vai até duvidar, tá pessoal? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o like deste vídeo e se você conhece alguém que está passando por esse problema, você compartilhe com o seu amigo, tá? E outra coisa, eu não sou técnico, não sou especialista, sou amador, eu por conta própria fui tentar resolver e por um milagre aí eu consegui resolver, tá bom galera? Eu economizei uma grana, porque eu já estava pesquisando as baterias, eu já ia ver alguém para trocar para mim, então eu, além da bateria, teria que pagar a mão de obra. Então só eu economizei quase 200 reais, tá bom pessoal? Seria o valor aproximado aí de você, porque a bateria que eu estou encontrando é 80, mais a mão de obra, seria aí uns 100 conto, aproximadamente, não sei, posso estar muito enganado. Mas enfim, vamos lá para o vídeo. Galera, eu usei a faca, uma faquinha, auxílio de uma faquinha, mas se você pode usar, melhor ainda seria uma espátula. E com muito cuidado você tenta aqui, ó, destacar aqui a tampinha traseira, tá bom? Fazendo isso, pessoal, o que você vai fazer? Você vai abrir, vai abrir o teu aparelho, tá? Muito cuidado, muito cuidado, você abre o teu aparelho aí, pronto. Bastante cuidado, você abre ele e pronto, tá feito. Ué, como assim? É isso aí, tá feito, foi resolvido. Foi exatamente isso que eu fiz, tá bom pessoal? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu simplesmente abri a tampa traseira, tá? Mas aí, o que eu te aconselho como eu fiz? Tire a tampinha, a gavetinha do chip, tire, faz uma limpezinha com um pincelzinho aqui atrás, limpe, teste carregando novamente sem a tampa aqui do chip, e ver se voltou ao normal, porque foi exatamente esse procedimento que eu fiz. E só foi isso. Quando eu vi que voltou ao normal, eu coloquei novamente a gavetinha, fechei e pronto. E eu tô aqui fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês o quanto foi simples esse procedimento. Simplesmente abrir. É como se a bateria quisesse apenas respirar. É irônico falar isso, mas parece que no meu caso foi isso, tá? Então fica aí esse procedimento, espero que venha ajudar vocês. Isso aí vai poupar vocês de gastar uma grana aí com o conserto. Mas se não resolver, fica aqui o modelo da bateria, ó, BN48. Presta atenção aqui no teu modelo, aí você compra uma bateria, caso não resolva, tá? Deixe o modelo aqui e preste atenção se você não tá comprando aí uma bateria paralela. Tem que ser uma bateria original. Beleza, galera? Então fico aqui com este vídeo. Até o próximo. Valeu, tchau, tchau.